Seu Júnior mora na cidade de Pedro do Rosário, usa a moto como transporte e conhece as dificuldades de locomoção em algumas ruas do município de 25 mil habitantes, situado na Baixada Maranhense. Isso é uma nova vida para a gente que mora aqui, para as pessoas que transitavam, às vezes não transitavam porque não tinham como transitar, e a gente é vivido de muitas promessas, agora só tem sido realizado. A avenida que seu Júnior está passando é a Apolinário Serra, uma das principais da cidade, e vai receber pavimentação asfáltica graças à indicação do presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Oteleno Neto, junto ao governo do estado. Hoje iniciando o Mais Asfalto, que nós tivemos o prazer de fazer a indicação, com a entrega de equipamentos importantes, como o caminhão que foi viabilizado pelo deputado federal Marreca Filho. Enfim, são ações que vão melhorar a vida da população de Pedro do Rosário. Em breve vai chegar a Praça da Família, também o CRAS que será construído aqui em Pedro do Rosário. Uma parceria importante entre o governo do estado e a prefeitura de Pedro do Rosário, e eu registro, finalmente, o agradecimento à sensibilidade do governador Flávio Dino, por ter autorizado essas importantes intervenções aqui em Pedro do Rosário. O presidente do parlamento estadual esteve na cidade. Foi recebido pelo prefeito Tocacerra para participar da assinatura da ordem de serviço que dará início às obras. Agradecer o Todo-Poderoso Deus por me proporcionar esse momento ímpar na minha vida em dar ordem de serviço no asfalto, mais asfalto pelo governador Flávio Dino, indicação de Atelino. Vão serem, em média, três quilômetros de vias asfaltadas, entre elas a Avenida Polinário Serra, uma das principais aqui de Pedro do Rosário. Esta obra vai ser executada por meio de indicação do presidente Atelino Neto, junto ao governo do estado, através do programa Mais Asfalto. O deputado federal, Marreca Filho, também estava presente na solenidade de inauguração das obras. Por meio de emenda parlamentar, ele doou um caminhão compactado ao município. Um momento de alegria aqui poder retornar à cidade de Pedro do Rosário, lá do presidente Atelino, o prefeito Tocacerra, todo o seu grupo, Câmara de Vereadores, anunciando vários investimentos. Também foi dada a ordem de serviço para a construção da estrada vicinal, que liga a sede ao povoado Mucuripe. Durante a solenidade, o presidente Atelino recebeu das mãos de um morador do povoado um documento assinado pela comunidade, pedindo mais melhorias ao local. Uma solicitação de asfalto para dentro do povoado, para que vem trazer melhoria para aquela comunidade que a gente vive na poeira.